Fala pessoal, sou o Sheik, e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no mini índice e no dólar. Começando aqui pelo mini índice, que temos aí para amanhã. A gente pode ter uma continuidade de alta aqui, tá pessoal? Espera aí só um segundo. A gente pode ter uma continuidade de alta aqui. Por isso pode abrir e ir direcional aqui, buscar alta, romper esse ponto. Ou abrir testando esse ponto aqui, buscando a alta aqui, de uma vez. Ou se ele abrir rompendo esse ponto aqui, ele pode vir buscar essa região aqui, lateralizar um pouco aqui. Acumular um pouco aqui. Romper nesse ponto aqui, pode buscar alta, tá? Primeiro ele faz o pullback para buscar alta. Pode ser um movimento nesse sentido. Se ele abrir abaixo desse ponto aqui, ele vem testar esse ponto, trabalhar nessa região. Às vezes fica parado nessa região. Ou, ou ele rompe esse ponto aqui e vem buscar novamente esse ponto acima. É mais ou menos isso aí que a gente tem. Devido a esses gaps aqui, pode ser que ele abra sim. Pode ser que ele abra sim. E devido ao mercado fora também, que está trabalhando um pouco lateral e ele pode fazer uma correção aqui. E se acontecer, ter essa correção. Se não, vamos continuar nossa tendência ou trabalhar um pouco aqui nessa região. Trabalhar um pouco nessa região aqui e buscar alta, tá? Continuar buscando alta. Muita atenção a esse mercado aqui. A gente só pensa em venda a partir desse ponto. Se bem que aqui é venda rápida, né? É venda de pullback do movimento. Venda de pullback, isso aí tem que saber fazer. Não é venda de tendência. É venda onde o preço lateraliza. Então, não é uma venda direcional, tá? E tem que saber fazer, tá bom? Então, a gente está nessa expectativa. Ou ele continua aqui, a gente vai buscar nosso ponto maior aqui. Ou ele pullback, continua para alta. Romper nesse ponto aqui. Trabalhamos nessa região, que é forte também. E a gente vai seguindo com vocês na EAD. Dá uma olhada no dólar. E no dólar aqui, pessoal, temos o contrato novo. Vamos operar aqui no contrato novo, o M. Com vencimento mês que vem. Ele vence o contrato antigo amanhã, no caso, o dia que a gente vai estar operando. Agora, a gente vai trabalhar já a partir do contrato novo, tá? Então, primeira coisa, se atentar para a mudança de contratos. E o que a gente pode ter aqui? Ele pode abrir guepado, caindo aqui, né? Ou já caindo. E ficar trabalhando nessa região aqui, ó. Trabalhando nessa região aqui, ó. Tá? Ficar nessa região aqui, ó. Tá? Ficar trabalhando bem assim mesmo, nessa região aqui. É uma possibilidade, tá? Rompendo esse fundo, a gente busca os próximos pontos aqui abaixo. Se não, ele abre aqui, testando aqui. Ou abre na alta aqui, lateralizando aqui um tempo. Tá? E trabalhando nessa região aqui. Tentando buscar esse ponto. Esse ponto ultrapassando, a gente vai na alta. Não ultrapassando ou ficando abaixo desse ponto, rompendo esse fundo. A gente vai buscar o próximo ponto aqui. Pode ficar trabalhando quieto aqui. Pode abrir aqui. Tá? E pode não ser um movimento muito grande. Ou ele pode trabalhar expansivo. Tá? Trabalhar expansivo. Se ele abrir testando aqui, ele pode demorar um tanto aqui, né? E talvez voltar aqui. Talvez voltar aqui. Se ele abrir nesse ponto acima, ele pode cair aqui e ficar um bom tempo aqui. Tá? Então, atenção à abertura do mercado. Por ser contrato novo, redobra a tensão devido à liquidez e tudo mais. Interessante começar a operar a partir das 10h30 aí. Nesse contrato novo, 11h. Pra já... Pra ver se dá oportunidades pra vocês operarem. E sexta-feira é feriado. Então, hoje seria... Na quinta-feira é o último dia da semana. De operações. Pode ser que não fique um dia tão interessante. Tá bom? Mas, é... Não quero botar viés na cabeça de vocês. A gente opera de acordo com o que o mercado apresentar pra gente. Apresentou. Eu vou analisar o mercado pra vocês. Lá no EAD. E a gente vê se dá operações boas ou não vai dar operações tão interessantes. Operações que sejam mais claras, né? Hoje foi bom, né? Hoje, quem teve no EAD. Mercado bem legal aqui. Né? Que acompanhou lá. Pessoas iniciantes no EAD. Pegando 44 pontos aqui. Outros pegaram 75 pontos aqui. 74, 75 pontos na alta. Pegaram. Tem gente que pegou desde o primeiro ponto. Tem outras que pegaram rompimento. E tem gente que não ficou de fora aqui. Esperou a entrada do... 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 Do bad boy. E pegou... Tudo. Tem gente que pegou tudo aqui. Teve iniciante aqui. Pegou 9.800 reais aqui. Com 6 contratos. Né? Era o segundo dia na sala. E é assim, pessoal. Às vezes você está estudando lá. E... Você... Você é um cara que... Já tem uma certa... É... Aceita algum lance que é falado para vocês. Relacionado a stop. A segurar um pouco mais a operação. E... E presta muita atenção no que é falado. Então... Por exemplo, essa pessoa que fez bastante dinheiro. Ela entrou aqui. Ela entrou aqui. É... A gente fez um... A gente... Tinha uma quantidade de contratos para trabalhar aqui. Ele pegou... Dois... Duas entradas aqui. E segurou o preço. Até o final do dia. Né? Não... Não segurou até o final não. Segurou mais ou menos até aqui. Tá? Não segurou até o final não. Daria até para segurar. Mas aí chega... Aqui... Aqui falando com o mercado parado. É fácil. No decorrer do mercado. A gente tem uma... A gente deu uma entrada boa. Tem uma certa proteção. Você garante um... Um bom trade. Porque... O mercado estava bem legal. Então... Aí a pessoa garante lá 30 pontos. É bastante coisa. Então você fala... Pô... Estou garantindo 30 pontos. O que vier é lucro. Aí tem dias que são maravilhosos. E deu bastante grana. E aí... Conseguiu se aproveitar da situação. Conseguiu pegar aqui. Acho que 150 pontos. É bastante coisa. Tá, pessoal? Não se acostume com mercados assim. Tá? É um mercado excepcional. Tá? Tá sendo um mercado excelente. Tá sendo muito bom. É... A partir da tarde eu percebo que as pessoas estão enfrentando muita dificuldade. O mercado fica muito travado, né? Mas... É aquele lance. A análise é a mesma. É só você executar com paciência. E... Tudo definido. Que você consegue chegar no resultado. Tá? Quem tem dificuldade em operar, medo, tudo mais... Assistam os vídeos. Quem está entrando no EAD. Muita gente entrando no EAD o tempo todo. Assistam os vídeos de gerenciamento. Tá? O primeiro é o último vídeo que você tem que assistir. É o que eu já deixei disponível para vocês. Os vídeos conceituais. Simula um pouquinho uma semana. Pega o jeito que a gente vai passando as coisas. A nossa aula e tudo mais. E... E aí a gente vai começar a ganhar dinheiro igual as outras pessoas também. Com o seu estudo. Com o seu empenho. Tá? E com a nossa dedicação a vocês também. E para a galera do YouTube aí. É... Entra aqui no grupo aqui. Tá na link da descrição. Vamos... Vamos pegar o material lá e estudar. Para você que não é inscrito. Inscreva-se aí no nosso canal. Que você consegue assistir os vídeos somente para membros inscritos. Tá bom? Vamos para cima, pessoal. Valeu. Um abraço. Bom final de semana. E na sequência a gente vem com mais vídeos aí. Para vocês. Tá bom? Um abraço, pessoal. Deixa o like aí. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto